Emerson Leão, aí está o time do Santos, Zet é o goleiro número 1, Baiano número 4, Argel com a número 2, Claudio Miro meia dúzia, na lateral esquerda Tirson número 3, no meio campo Marcos Basílio número 5, Narciso número 8, Eduardo Marques número 10 e Alessandro número 7, na frente Viola número 9 e Robson Luiz com a número 11, o técnico repito é Emerson Leão. O time do esporte, Bosco é o goleiro número 1, Russo número 4, Alexandre Lopes número meia dúzia, Ronaldo número 2 e o lateral esquerdo é Edson número 3, no meio campo Sangalete número 5, Lima com a número 9, Wallace com a número 10 e o menino craque Jackson com a número 8, na frente Leonardo com a número 7, Robson com a número 11, o técnico é Mauro Fernandes. Sai da marcação do Lima no primeiro lance, bateu para o gol, gol! É do Santos! Dá-lhe 10! Ah, Alessandro número 7, bateu com efeito, passou pelo Alexandre, caiu o Bosco, não deu para ele, por outro ângulo, Alessandro de novo esticou a mão esquerda do Bosco, não chegou na bola, ela foi no cantinho esquerdo do baixo, é o quarto... Vai valendo vaga para a semifinal, aí Narciso no cruzamento, bola para a área, por baixo, Ronaldo salvou o que seria o gol que o Viola ia fechar livre, Alessandro no cruzamento, o Viola subiu de cabeça... É do Santos! Dá-lhe 10! É do Santos! Dá-lhe 10! Onde Alessandro, o Viola sobe, mete a cabeça na bola, faz o 18º gol dele no campeonato 5, ela na artilharia, ao Valdir ficou muito tempo o Viola sem fazer um gol, faz a hora que o Santos mais precisa, 2 para o Santos, 0 para o Sport, por outro ângulo para você curtir, Viola foi lá em cima no terceiro andar, meteu a cabeça, não deu chance para o Bosco... Lá vem o Santos, olha o cruzamento, o Viola... GOOOOOOOL! É... É do Santos! ... dai 22! O Viola... Aos 48 do segundo tempo! O gol da classificação final do Santos, Viola, dezenove gols, é um artilheiro no campeonato, Viola escorou! Vem o cruzamento da esquerda, Bosco não machu Viola presente na área Deu o toque e saiu pro abraço O Santos está nas semifinais e vai enfrentar o Corinthians 3 para o Santos 0 para o Sport E já já vai terminar Vamos ver o gol da Portuguesa também Porque a Portuguesa vai tentando chegar a classificação no gol do César Do seu zagueiro Olha só, a Portuguesa foi pra cima Perdi de 2 a 0 A bola vem lá da esquerda, o cruzamento O César subiu, meteu a cabeça Não deu pro Regis César, jogador da Portuguesa e da Seleção, sai pro abraço Muda tudo lá em Curitiba Em 3 minutos tudo mudou Você tá revendo a comemoração do Viola Porque com 1 a 0 a Portuguesa está classificada Curitiba faz 2 a 0 e se classifica A Portuguesa diminui agora Ela está se classificando Aqui, fim de jogo na Vila Belmiro Final de jogo na Vila Belmiro Alessandro Viola e Viola 3 para o Santos 0 para o Sport, valente Sport até o final Brilhante Sport no Campeonato Brasileiro Valente, brilhante E o Santos confirma uma grande fase